Fiz um empadão aqui em homenagem ao Gustavo, aniversário dele. Será que a minha nora vai gostar? Dia 7, que já é meia-noite, né? É o aniversário do Gustavo e a mãe do Gustavo preparou um empadão que o Gustavo ama e ofereceu de homenagem para ele e perguntou se a Keia ia gostar, né? Lógico que a Keia vai amar porque ela ama o Gustavo e já estava chorando lá de ver sua família. Então acho que ela vai gostar sim e ela come bem, ela é boa de garfo, né? Não rejeita nada. E o Gustavo mesmo disse que se for preferir levar entre ele e a Keia, se não der para levar os dois, que leve a Keia porque ela sofre muito. Ela come igual o leão, então pode levar a Keia para o VIP. Então acho que a Keia vai gostar. E é claro, quando esses dois saírem, né? A gente vai ver esse vídeo da Keia indo lá na casa da sogrinha, conhecer ela pessoalmente e comendo esse famoso empadão que já deu até água na boca. Deixa aqui mensagens de feliz aniversário para o Gustavo porque hoje ele está completando 28 anos de idade.